Toda joia 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 Beleza divina, beleza perdida, beleza que foi uma vez caladera, beleza galera Beleza do mar, beleza do paz, beleza que toca a minha alma profunda e que lena a minha vida Me vou para a batalha deste dia qualquer, me vou para a batalha deste dia cruel Amorra, tu eres el componente, el que me falta siempre, tu eres mi 200,000, chaperi, chau, aqui presente Dona Gioia, Dona Beleza 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 Esquina Caliente, llego de repente, grabando mi suerte, mi mente demente, te cuenta al caliente, lo que mi corazón resiente Tu eres el componente, el que me falta siempre Somos verdes, que todo mundo...